Nós tivemos a confirmação do Instituto Nacional do Seguro Social que os pagamentos serão liberados de maneira antecipada. Presta muita atenção, aposentado, presta muita atenção, pensionista, para essa nova informação que foi divulgada hoje sobre o seu pagamento previdenciário, sobre esse novo abono, que vai ser antecipada. Nós vamos acompanhar aqui essas informações que são de extrema importância, utilidade pública para você que é aposentado, para você que é pensionista. Se você quer receber o seu pagamento previdenciário, quer entender como isso vai funcionar de forma antecipada, presta muita atenção que eu vou trazer todas as explicações que você precisa saber e todos os principais pontos e detalhes dessa informação. Uma outra dúvida que eu também vou sanar aqui de você que é aposentado para você que é pensionista é sobre a realização da sua prova de vida. O INSS divulgou mais uma nota oficial e eu vou trazer aqui e esclarecer para você o que vai acontecer com a prova de vida em 2024 e que mudanças nós tivemos. Por que os aposentados estão tão preocupados com essa mudança que foi anunciada na prova de vida? Então, presta muita atenção, fica comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar das nossas informações de hoje aqui, porque eu estou chegando para atualizar você, trazer tudo o que você precisa saber sobre o seu pagamento previdenciário. Mas, enfim, bora lá, vamos começar aqui com as informações. Ah, pessoal, antes de mais nada, presta muita atenção aqui, tá? Eu me esqueci de falar para você, nós estamos agora com o nosso grupo VIP no WhatsApp, exclusivo para quem é aposentado, para quem é pensionista. Nós vamos fazer o que com esse grupo, pessoal? Nós vamos realizar sorteios, prêmios em dinheiro para você que é aposentado, para você que é pensionista toda semana. Então, presta muita atenção. Me chame agora no telefone 054-996-8822-85, lá no WhatsApp, me chama, tá? Que a gente vai conversar, eu vou colocar você dentro desse nosso grupo VIP exclusivo para aposentados e pensionistas, para que você também possa participar dos sorteios que a gente está fazendo, então, beleza? Não perca tempo, me chama agora, tá? O número do WhatsApp, pessoal, vai estar passando na tela para vocês durante todo o vídeo. Então, aproveita essa oportunidade aí. Quem sabe você não vai ser sorteado para ganhar um dinheirinho todo mês aí, né? Para complementar a sua aposentadoria. Então, venha participar. Pessoal, vamos começar com as informações, então. A primeira notícia que nós vamos acompanhar aqui é uma preocupação que está acontecendo com os aposentados e com os pensionistas, porque, olha só, notícia urgente sobre a prova de vida. Instituto Nacional do Seguro Social tranquiliza os beneficiários. O que está acontecendo? Então, nós vamos entender e acompanhar, né? Sobre a recente comunicação do Instituto Nacional do Seguro Social tranquilizando os beneficiários quanto à prova de vida, que muito estava sendo divulgado, né? Que poderia suspender os pagamentos de aposentados. Então, os aposentados, pensionistas, enfim, beneficiários dos auxílios, né? Um contingente de mais de 39 milhões de brasileiros enfrentam uma preocupação frequente durante as festividades do carnaval, né? Que já passaram, no caso, né? Associada aos compromissos financeiros do mês de fevereiro, tá? Por que esses beneficiários, então, estavam preocupados? Essa apreensão se deve por conta da necessidade de utilizar os novos recursos provenientes do NSS para cobrir suas despesas, né? É claro que ninguém quer perder o seu pagamento previdenciário. Imagina você que é aposentado, você que é pensionista. A situação financeira já está difícil hoje em dia, né? Recebendo o pagamento do NSS. Imagina se o NSS chega a cortar o seu benefício, né? O que vai acontecer com esse beneficiário que está passando por dificuldades mesmo recebendo? Então, o que acontece, tá? Nós tivemos a circulação de comunicados sobre a possibilidade de suspensão dos pagamentos devido à falta de prova de vida, que ainda gera mais alarme, né? No entanto, o que acontece? Pode ficar tranquilo, meu amigo. Pode ficar tranquila, minha amiga, com a garantia oferecida do NSS de que os pagamentos não serão interrompidos, tá? Para alguns beneficiários, aqui eu vou explicar para você, então, o que aconteceu. O anúncio sobre a possível suspensão das pensões causou preocupação entre os beneficiários, levando muitos aposentados a inundarem as linhas de atendimento com relatos de apreensão. A situação tornou-se ainda mais tensa devido à comunicação emitida pelo NSS, que afetou diretamente aproximadamente 868 pessoas nascidas nos meses de janeiro e fevereiro. Embora o NSS tenha estipulado um prazo para a realização da prova de vida antes de 2023, os procedimentos foram alterados desde o início desse ano, tá? Então, em resposta às preocupações dos segurados, o NSS introduziu uma nova abordagem para a realização da prova de vida. Essa nova metodologia implica na análise dos dados disponíveis para confirmar a existência do beneficiário. Então, o que aconteceu? Sem susto, sem pânico, pessoal, tá? O NSS fez uma modificação aqui. O segurado, hoje em dia, não é mais obrigado a realizar a sua prova de vida, tá? O próprio Instituto Nacional do Seguro Social, agora, é quem é obrigado a fazer o procedimento da prova de vida para o segurado. Então, se você realizou consulta no SUS através de biometria facial, se você realizou até mesmo um empréstimo consignado com biometria facial, isso já consta como prova de vida, porque o NSS consegue buscar aí, né, através desses bancos de dados, os dados do aposentado e vê, bom, se o aposentado está fazendo uma consulta no SUS, é porque ele está vivo. Se o aposentado realizou um empréstimo consignado, é porque, obviamente, ele está vivo. Então, isso já consta aí como prova de vida. Tem vários outros fatores que também constam como prova de vida já, tá bom, pessoal? Mas eu dei dois aí dos mais importantes aí, que são as consultas e os empréstimos consignados. Agora, se o NSS encontrar alguma inconsistência ou não conseguir encontrar nenhuma atividade do beneficiário que conste como prova de vida, um aviso vai ser enviado ao aposentado e uma investigação, então, será conduzida para confirmar a sua condição. Com essa abordagem, não será mais necessário que o aposentado se dirija às agências bancárias ou INSS para realizar a prova de vida, tá? Será suficiente aguardar em casa a visita de um representante do INSS. Durante todo esse procedimento, eles asseguram os responsáveis que não haverá interrupção nos pagamentos, tá? Então, sem pânico, pessoal. Se o INSS não conseguir realizar sua prova de vida, ele vai entrar em contato com você. Combinado? Então, beleza? Saiu essa informação aqui para tranquilizar realmente os aposentados que estavam muito preocupados por conta de que matérias aí estavam circulando, né? Que milhões e milhões de pessoas iriam perder seus pagamentos previdenciários. Agora, vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Quero trazer você aqui para a minha tela. Pessoal, só lembrando, né? Você aposentado, você pensionista, está passando por algumas dificuldades financeiras nesse momento. No primeiro link da descrição tem 25 formas para você fazer mil reais em sete dias, tá? Link na descrição. Aproveita aqui. Instituto Nacional do Seguro Social vai antecipar a aposentadoria desse grupo de pessoas em 2024. Veja como irá funcionar. Então, nós temos aqui, né? Que a partir de 2024, sete novas profissões foram incluídas no direito da aposentadoria antecipada. Nós temos mudanças, então, na Previdência Social. Nós temos mudanças dentro do Instituto Nacional do Seguro Social. Olha só. Hoje em dia, no Brasil, para um trabalhador se aposentar, ele precisa seguir alguns critérios do INSS. De modo geral, né? Falando aqui, as mulheres precisam, então, de 62 anos e homens 65 anos para se aposentar e terem pelo menos 15 anos de contribuição. Dessa forma, a antecipação da aposentadoria especial pode ser antecipada. E essa é uma medida que possibilita que certos grupos de trabalhadores se aposentem antes da idade mínima exigida por lei. Essa nova modalidade leva em consideração o tempo de contribuição dos trabalhadores, bem como a exposição desses indivíduos a agentes nocivos durante sua atividade laboral, tá? Então, nós temos aqui que alguns trabalhadores vão poder ter sua aposentadoria antecipada pelo INSS. Presta muita atenção, é importante que você compartilhe até mesmo esse vídeo para aquele seu amigo, para aquele seu familiar que ainda não se aposentou, tá? Porque ele pode aí garantir uma aposentadoria antecipada. Para ser considerado apto a ter uma aposentadoria antecipada, o trabalhador precisa seguir alguns requisitos, como estar com pelo menos 55 anos de idade e ter trabalhado em atividade que seja exposta a agentes nocivos. Dessa forma, o beneficiário terá direito a uma aposentadoria especial. Então, essa aposentadoria especial vai ser oferecida de maneira antecipada, tá? Contudo, essa modalidade, quando é oferecida pelo INSS, deve seguir algumas condições. Por exemplo, que o trabalhador tenha feito pelo menos 180 contribuições. Sendo assim, 7 grupos de profissões dão direito à aposentadoria especial, tá? Qual? Aeroviários, enfermeiro, médico, dentista, químico industrial, jornalista e motorista de ônibus, tá? É importante ressaltar também que só sendo profissional da área, não garante o direito de aposentadoria especial, mas sim o grau de exposição que a profissão, durante o exercício das atividades, expôs ao trabalhador. Então, é uma aposentadoria especial aí, né? É uma mudança que nós tivemos que essas pessoas, então, que trabalham, né? Nessas áreas que eu citei aqui e que estão expostos a agentes nocivos no seu trabalho, né? Que pode causar algum problema à saúde também, né? E que tenham contribuído 180 vezes, pelo menos 180 contribuições que tenham até 55 anos, vão poder ter a sua aposentadoria antecipada. É uma informação bastante relevante e muito importante também para você aposentado, para você pensionista, para você trabalhador aí, que pode receber a sua aposentadoria antes do tempo que você estava prevendo, né? É importante que você compartilhe esse vídeo, tá? Para os seus amigos, para os seus familiares, uma informação de utilidade pública para todos aqueles que querem se aposentar. Agora, para finalizar aqui o nosso vídeo, novamente eu faço o convite para você aposentado pensionista participar do nosso grupo VIP do WhatsApp, telefone 054-99688-2285, me chama lá no WhatsApp, tá? Que você vai entrar, então, no nosso grupo VIP para participar de sorteios com prêmios em dinheiro a você aposentado pensionista do INSS. Um grande abraço, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e a gente se encontra aí no nosso próximo Boletim Informativo. Tchau, tchau, pessoal!